E quem é que não conhece o Bexiga, que já esteve por aqui, sabe o que eu estou falando? Um bairro gostoso, um bairro de boêmio, de artistas, de pessoas que gostam da noite, não é mesmo, Luiz? É. E principalmente aqui, ó, nessa esquina, será que você já não passou? 3 de maio com o Conselheiro Carrão. Sabe o que você vai encontrar nessa esquina, exatamente nesse ponto, a Brande Pizzaria, muito bem frequentada pelo pessoal de teatro, pelos artistas, pelo pessoal de produtora, com as pessoas que até trazem família, amigos que vêm de fora, para comer a pizza da Brande, não é, Luiz? É verdade, aqui eu suspeito para falar, nós estamos vendo o coração do Bexiga, na esquina da igreja da Quirupita. Enfim, o Bexiga, em gastronomia italiana, é o que existe de melhor. É uma maravilha, né? Essa casa, ela foi eleita entre as 20 melhores pizzarias de 2001, então eu sou totalmente suspeito. Suspeito para falar, mas se você vier, você vai conferir, falar, realmente, a Cris e o Luiz, eles estavam com a razão, porque aqui você é muito bem atendido, é um lugar aconchegante, é original, é simples e ao mesmo tempo, assim, é original, isso que é importante, a simplicidade com todo o requinte para te atender, para oferecer o que há de melhor em pizza. São mais de 70 sabores, entre doces e salgados, né? Isso, são mais de 70 sabores, massa fininha, crocante, um espetáculo. É uma delícia o lugar, se você vier, você vai se sentir na casa da vovó, viu? Eles estão de segunda a segunda, é isso? Não, de terça a domingo, das seis da tarde até uma hora da manhã, ou o último cliente. É, 13 de maio, conselheiro, carrão, telefone, tá no visor, é sua vida e você vai adorar. Não, 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 não.